Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Dia 12 de junho, dia dos namorados Então hoje pra vocês eu trago 5 dicas Pra ajudar o coração Vem comigo Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Dia 12 de junho, pra você que tá buscando uma namorada Tá procurando um namorado Pra você que já é casado, pra você que já é casada Vão umas dicas hoje pra auxiliar a reaquecer o casamento Como também a buscar um amor E tudo que eu vou falar pra vocês hoje é sadio e saudável O horário que eu gosto de fazer, 18 horas e 21 horas Tendo atenção a fazer esses processos Não numa lua minguante, tá bom meus queridos? E antes de começar a dar algumas dicas Eu tenho que falar isso Hoje é um dia, na maior que muitas pessoas Pegam pra sair pra jantar Pegam pra sair pra ir fazer algum programa Atenção com isso Nós ainda estamos vivendo um perigo muito grande Se cuidem Se puderem não sair, puderem curtir esse momento a dois Melhor ainda Vamos lá A primeira dica que eu quero dar pra vocês É a dica da utilização da energia do povo cigano O material necessário Uma vela amarela Pode ser uma vela amarela ou uma vela vilagem Uma taça de vinho, uma taça de água, mel As frutas seriam bom anexar Mas se você não tiver fruta, faça com o mel Nós pegamos uma vela amarela Colocamos ela sobre o pirex Entre elas, colocamos uma taça de vinho e uma taça de água Colocamos a vela do pirex E em volta, nós colocamos o mel E pedimos ao nosso povo cigano Que tragam essa energia de amor pra nós Que sejamos magnéticos para o amor Para atrair aquilo que vai ser o melhor pra nossa vida E se nós já somos casados ou casadas Essa energia, ela vai trabalhar junto à energia cigana Pra trazer uma energia, digamos assim, de restabelecimento Utilizando a água, o vinho, o mel Fora os elementos terra, fogo, água e ar E os elementos dados também através da utilização da vela Levando isso em consideração Você pode fortalecer esse ritual Se você colocar pétalas de flores à volta Seria muito bom Olha como está aqui Opa, aqui Está vendo aqui atrás no meu altar? Está ali a taça de vinho Tem duas taças de vinho no caso Que está sendo trabalhado outra coisa Mas é uma taça de vinho Uma taça de água O pirex no meio Com a vela E o mel à volta E você, tendo feito esse processo Jogar pétalas de flores à volta Ah, João, tem que ser rosa? Se você tiver a disposição rosa Pode utilizar Se tiver a outra Com margaridas, flores do campo Também pode ser utilizado Pedindo que atraia o amor Que você se torne mais magnético Para atra... Atraindo essa energia De alguém que seria muito bom Para a sua vida E como também Você será muito bom Para a vida dessa pessoa Beleza? Ah, acabou, João Acabou Eu... Não quis colocar fruta Se você quiser colocar fruta Você pode colocar um cacho de uvas Peras Que são muito boas Para oferecer para cigano Num pratinho ali Entre as taças também Tá bom? Acabou O que eu faço? Você vai pegar E vai descartar normalmente Repito E vou sempre repetir Não se suja ponto de força Sem orientação Então Não recebi a intuição Não fui orientado A deixar isso em algum lugar Você vai pegar Vai dispor para o lixo Vai lavar E vai deixar guardado Para utilizar Para a sua ritualística novamente Tá bom? Dica número 2 Vamos agora Trabalhar com A energia de Exu e Pombogira Antes de falar De Exu e Pombogira Aqui no canal Eu estou passando Para vocês A trezena de Santo Antônio A trezena de Santo Antônio Está sendo feita No tempo comum Que ela é realizada Do dia 1 ao dia 13 Mas essa trezena Ela não é Obrigatoriamente feita Somente nesses dias Ela não é Obrigatoriamente feita Somente no mês de junho Ela é de acordo Com a necessidade E o coração Tá bom? Digamos assim Que é uma ritualística Padrão da época Então ela sempre é feita Nesse mês Que é o mês de Exu E nós podemos ver Utilizar ela Em outros meses Em outros momentos da vida Conforme a nossa necessidade Tá bom? Velas vermelhas Vamos precisar De duas velas vermelhas Para oferecer No primeiro trabalho Junto a Exu E Pombogira Por que o vermelho? A vela vermelha É uma vela energizadora Entendendo que Geralmente utilizamos Velas vermelhas e pretas E velas bicolores Vermelha e preta Uma descarrega A outra energiza Para facilitar o trabalho A forma de trabalho Que é feita A entrega para Exu Então trabalhando Na energia de Exu E Pombogira Tanto o polo masculino Quanto o polo feminino Nós vamos utilizar Duas velas vermelhas E pretas Colocá-las Na nossa firmeza De Exu Do lado de fora De casa Vamos colocar Essas duas velas Seja ela diretamente Sobre o chão Se você já tem Uma firmeza Ou a sua tronqueira Trabalhada Ou podemos colocar Em cima de um pirex Também pode ser feito assim Regamos a volta Com cachaça Não dentro do pirex Regamos a volta Do cachaça A cachaça Nesse ritual Ela serve como Uma potencialização Da comunicação Do que está sendo feito Então Trabalhamos a volta Com cachaça De onde vai estar Essas duas velas Dentro do pirex O que nós podemos utilizar Nós podemos utilizar Duas coisas Mel Ou nós podemos utilizar Os búzios Ou podemos utilizar O mel E o búzio Entendendo que O mel vai trabalhar A energia De aquecer E fortalecer Esse processo Que você está fazendo E o búzio Representa o axé É como se fosse Uma moeda de axé Então Colocamos sete búzios E untamos com mel Essas duas velas Onde nós estamos Acendendo Essas duas velas Pedindo para Exu Seu Exu E sua pombogira Que tragam Essa pessoa Que Restabeleça A união Junto a essa pessoa Trabalhando Uma energia De potencialização Desse processo Beleza Descarte Da mesma forma Como eu orientei No começo do vídeo Do trabalho para cigano Terceira dica Ainda em Exu E Pombogira Nessa terceira dica Nós vamos trabalhar Velas vermelhas E pretas Entenda que Nesse Que eu falei agora Eu trabalhei Uma energização De algo Que já está acontecendo E que está bem Mas que precisa melhorar Que você precisa Trair E que você precisa Melhorar Agora Se eu vou trazer Se eu estou enfrentando Dificuldades Se eu ainda não encontrei A pessoa Nós vamos fazer Esse mesmo processo Mas utilizando Velas bicolores Vermelhas e pretas Lembra que eu falei Ainda agora Por que uma vela Vermelha e preta Energiza E descarrega Então Oferecemos Para Exu E Pombogira Para os seus Exus Suas Pombogiras E oferecemos Colocando Na tronqueira Colocando Dentro de um Pirex Conforme eu já Expliquei Velas vermelhas E pretas E aí Nós vamos cercar De pétalas De rosa Vermelha Nós utilizamos A cachaça Na outra Dessa vez Nós vamos utilizar Pétalas De rosas Vermelhas Onde nós vamos Estar trabalhando O caminho Nós vamos Estar trabalhando O descarrego Da energia negativa Que está atrapalhando Este caminho E trabalhar Também Com a parte Da vela Bicolor Vermelha A energização Para que o caminho Seja limpo E que você tenha A energia De percorrê-lo Junto A esta pessoa É muito comum É muito comum Eu vejo muito Aqui no Youtube Ah, você enrola A vela Com linha vermelha Fala, essa pessoa Vai ficar amarrada Vai ficar jogada A seus pés Meus irmãos Isso dá um problema Isso está errado É o meu ponto de vista Respeito quem faz Mas aos meus olhos Isso dá um problema E isso é errado Então Nós trabalhamos um caminho Dessa forma Que eu estou ensinando Colocamos as duas Velas vermelhas E pretas Dentro de um pirex Se você já tem A sua tronqueira E se você já tem A sua firmeira Também você pode Colocá-la diretamente Sobre ela Acendemos elas Pedindo aos nossos Guardiões e guardiães Que tragam Que reestruture Que fortaleça Todos os caminhos A volta Para que tudo Dê certo E aconteça De melhor Tanto para a sua vida Quanto para a vida Dessa pessoa Utilizamos o elemento Flor Utilizamos o elemento Das velas bicolores A nossa fé O contato Com os nossos Guardiões e guardiães E o axé Daquilo que você já armou Para poder estar fazendo Esse trabalho Se você não fez A sua firmeza De Exu Ainda desconsidere Essas duas opções Que eu falei Agora Beleza Vamos lá Eu falei Agora vamos para a quarta Essa quarta Nós vamos trabalhar Na energia de Oxum A energia de Oxum Eu gosto muito De utilizar Rosas amarelas Eu gosto muito De utilizar Quindim Eu gosto muito De utilizar mel São trabalhos Que potencializam E energizam Para uma questão Emocional Grãos Junto a energia de Oxum Trabalham mais Uma energia de prosperidade Então Como vamos falar Da questão emocional O que eu sugiro Um prato branco Onde nós podemos Colocar uma vela De sete dias Ali Está a minha acesa A caixama está tão pequenininha Que não dá nem para ver no vídeo Um prato branco Colocamos uma vela Preferencialmente De sete dias Para manter Essa energia Circulando mais A sua volta Nesse período Reparem que No mês de Junho No mês de Exu As coisas tendem A ter uma movimentação Um pouco diferenciada Para a questão emocional E financeira também Sem falar nas outras Mas é muito perceptível Para aqueles que trabalham Que tem a sua fé Um pouco mais Que não é que tem a fé Mais direcionada Mas que tem uma percepção Do que acontece Tende a ver que Essa mudança Não acontece Só nas questões Do que vem da espiritualidade Mas também De como as pessoas Agem nesse momento Criando um processo De reciprocidade Maior com os seus E também Ansiando Porque algo aconteça Em contato Com a sua espiritualidade Vamos lá Uma vela de sete dias Amarela De preferência Amarela Ou dourada Nós colocamos ela Num No pirex branco Cercamos ela Com o mel E se nós pudermos Colocar Essa vela Dentro desse pirex branco Sobre um prato branco Colocaríamos à volta Água e flores Rosas amarelas Rosas brancas Rosas rosas Flores Dentro desse outro pirex E colocaríamos água Deixa eu tentar Fazer dessa forma Espera aí Temos aqui Imagina que esse pirex Zinho aqui é um prato Aqui nesse prato Nós colocamos água E flores E aqui em cima Colocamos Esse pirex Que é menor Que esse prato Colocamos a vela De sete dias Amarela Cercada com mel Acho que ficou claro agora Uma vela só Onde nós trabalhamos E pedimos Para a grande mãe Oxum Que traga a energia Que traga o florescer Que traga o amor Que traga essa união Que faça essa união Não acontecer Entenderam Os elementos Que foram utilizados O elemento da vela Que é o elemento De conexão O elemento água Que é o elemento Fluir Para fazer fluir Melhor esse trabalho As flores Para também trabalhar A questão do caminho Dentro da energia De amor De Oxum Horário Horário bom Para fazer Seis horas da tarde Dispenso Da vela Das coisas Depois que a vela Acabou Você pode dispensar Normalmente Como eu falei Tá bom Esse é um trabalho Na energia de Oxum Para estar vindo A Trabalhar O magnetismo A atração E dentro do acender Dessa vela Você faz Os seus pedidos De reestruturação Os seus pedidos Sobre uma pessoa Que você deseja Que você quer Que você já tem Em vista E se você não tem Essa pessoa em vista ainda Você pede Que apareça No seu coração Muitas das vezes Nós também Temos pessoas Próximas a nós Que seriam Bons parceiros Ou parceiras Só que nós não Os olhamos Com esses olhos Então Deixamos passar Desapercebido Algumas vezes Então Levando em consideração Que nós estamos Fazendo esse processo Para pedir Que venha um amor Para a nossa vida Muitas das vezes Oxum trabalha Abrindo seus olhos Beleza? Quinta dica Essa quinta dica Agora Ela é mais Uma questão De Como é que eu posso dizer Uma magia É bem simples E prática É Isso também É considerado Uma 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 forma De adoçamento E nós vamos Precisar De Erva doce Nós vamos Precisar De camomila Nós vamos Precisar De mel E de flores 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 do campo Rosas Brancas Amarelas Pode-se utilizar Rosa vermelha Também Nós vamos Pegar Vamos Como se fosse Fazer um chá João A quantidade Disso Para a utilização Você não vai beber Então você pode Utilizar a gosto Tá bom Nós vamos Utilizar O Uma água Específica E Essa água Específica Eu não vou Orientar vocês Eu vou falar Para vocês o seguinte Vejam o vídeo De águas Da Que está aqui no canal Águas na Umbanda Qual água Se adequaria Melhor Então vamos Utilizar água Comum Água da bica Vamos fazer Um chá Onde nós vamos Colocar Todos esses elementos Vamos colocar As flores Variadas Nós vamos Colocar A camomila Nós vamos Colocar O alecrim E nós vamos Trabalhar Com o mel Você quando for Colocar Você vai colocar O mel E você vai apertar Para sair E tenta fazer Sete círculos Com o mel Fez isso Preferencialmente Com uma colher de pau Você mexe Esse processo Você está mexendo Esse processo E está mentalizando O nome da pessoa Que você quer O nome da pessoa Que você já é casado Ou casada E você vai fazendo Esse trabalho De mentalização Como se tudo Tivesse de bom Acontecendo Na sua vida Tudo tivesse Correndo Maravilhosamente Bem Na sua vida Mexeu Não deixa Ferver a água Mexeu Desligou o fogo Você coloca Isso dentro De um Preferencialmente Um pote De vidro E você vai Colocar O nome Escrito A lápis Seu E dessa pessoa Se você Não tem Uma pessoa Ainda Que você Vai colocar O nome Junto Coloque O seu Nome E você Vai colocar Dentro Desse Desse Vidro Escreve Em papel Branco Sem linha Sem nada A lápis Seu nome E o nome Da pessoa Se você Não tem A pessoa Você escreve O seu Nome Coloca Dentro Do pote De vidro Que vai Afundar Nessa água Não precisa Fazer Uma quantidade Gigantesca O tamanho De um copo Serve Para esse processo E você Vai colocar No seu altar De direita Não tem Um altar De direita Pode colocar Dentro de casa Esse em cima De um Vasculhante Por exemplo E você Do lado Você vai Colocar Sete moedas Douradas Do lado Não é Em volta Do copo Sete moedas Douradas E você Vai acender Uma vela Pedindo A toda Sua Família Espiritual Pedindo A toda Sua Família Espiritual Que traga Para você Tudo do Melhor Da vida Tudo do Bom e do Melhor Da vida E quando eu Falo Toda sua Família Espiritual Vocês Talvez Não tenham A percepção Mas é Muita Gente Nós Entramos Em uma Questão Dos seus Orixás Nessa Vida Dos seus Familiares Que trabalham Para os Orixás Que atuam No seu Ori Nessa Vida Nós Entendemos Também Ancestrais E todos Os amigos Espirituais Que temos Que querem O nosso Bem Então você Pede a Todo esse Povo Que trabalhe Com esses Elementos O melhor Para trazer Para a sua Vida Lembrando Quando você For colocar As sete Moedas Pode ser Moedas De dez Centavos Ou de vinte e Cinco Centavos Coloque Com o Número Para cima Colocou O copo O pote Indivíduo Com o Trabalho Feito As moedas E você Coloca Pode utilizar Uma vela Branca Ao lado Utilizamos Três Elementos Na Composição Do trabalho Embora Uma parte Desse Trabalho Tenha sido Utilizado Mais Elementos E oferecemos A toda Nossa Família Espiritual Pedindo Que aconteça Um Melhor Eu Encerro Agora Já dei As cinco Dicas Para vocês E Digo Para vocês Trabalhar Com Magia Não existe Uma questão De branca Ou de negra O que existe É a responsabilidade A consciência Da mão Que faz E do que é Feito A intenção Que é feita É a mão Que faz Daí nós Entendemos Um tônus Branco Atrair Tudo de melhor Para a sua Vida Ou De um tônus Negro Influenciar O livre-arbítrio De outra Pessoa É a minha Opinião Tá bom Espero Ajudar Os Trabalhos Que foram Mostrados Aqui hoje Eles Podem Ser Feitos Hoje Podem Obrigatoriamente Tem que ser Feitos Hoje Não Tá bom Dúvidas Aqui nos comentários E não esqueçam De deixar o like Se inscrever No canal Tá bom Se você pode Ajudar E gosta Daquilo Que é Feito Aqui Seja um Membro Do canal Toda ajuda É bem-vinda E necessária Desde que não Desequilibre Vocês Muita paz Muito axé Dia 13 É dia de Exu Aqui no canal Já tem Umas dicas Boas Eu não sei Se eu vou fazer Uma live Mas que já tem Umas dicas Muito boas E eu vou Elucidar elas Melhores aqui Para você Nem que seja Fazendo uma montagem Eu vou Fiquem na paz Tchau 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 Tchau